Senhoras e senhores, Mauro Xampu! Como é que você diz? Jogador? Como é que ia ser? Jogador? Mauro Xampu, diretamente em Recife, Pernambuco, Brasil, para o mundo, é show! Mauro Xampu, jogador, cabeleireiro e homem, cabeleireiro macho, é história de Recife, Pernambuco, show, valeu! Senta aí, Mauro! Mauro Xampu, pior jogador do mundo, Mauro Xampu... Olha, rapaz, fizeram uma foto sua careca. Eita, meu, acho maravilhoso. A arte colocou ali, ó, a arte colocou você careca, gostou, gostou, gostou. Ah, eu vou mandar pra você, Mauro Xampu, o verdadeiro segredo, Mauro Xampu, você com essa cabeleira, que todo mundo pensa que é peruca, é peruca, é peruca, é não, pessoal. Hoje o Suárez puxou, Ana Maria Braga puxou, Luciano Huck, Faustão, Luciana Gêmea, e agora você puxou também, pô! É a história, é verdadeira. Mauro, você jogou no Ibis quantos anos? Eu joguei 10 anos, foi 10 anos, foi a marca do pior. Fez o gol contra? Não, a turma disse que foi contra, o gol da minha vida. Não, é porque eu perdi o jogo, o estado estava lotado de espaço, não tinha ninguém pra ver o jogo, não tinha celular na época. Aí a gente jogando, né, fiz 1x0. A turma fala que foi contra, o gol da minha vida. O Pelé fez mil, o Romário fez mil, o Túlio fez mil, mas o gol que eu fiz foi lícito. Ainda perdi de 8x1, senhor, aqui na... Mauro, vem pra cá, Mauro, que a gente vai ver umas coisas aqui interessantes. Bom, a gente tá vendo aí o Ibis vencendo o Santa Cruz. Quando, quando você já imaginava nos seus sonhos que o Ibis ia vencer o Santa Cruz do estado do Arrola por 3x1, Mauro? 3x1, isso foi coisa inédita pra mim, senhor. Olha, minha barbearia, meu salão, encheu de gente, perguntando. Mauro, esse time não pode ganhar, tem que perder. Não, meu irmão, meu sonho era ganhar, ganhar, porque eu nunca ganhei um salário, nunca ganhei um bicho. O único título que eu tenho de eleitor, como é que essa criançada aí, tudo jogando... Meteram 3x1 no Santa Cruz, isso não pode acontecer, Mauro. E o pior agora não é mais o Ibis, o pior agora é o Santa Cruz. O pior é, eu tenho orgulho de dizer isso, senhor, entendeu? Porque o Ibis agora tá aí, né, senhor, na história da vida. Aliás, o Ibis começou, deixa eu só falar que a gente tá transmitindo, né, aqui na parceria da TV Guararapes, Record TV com a Federação Pernambucana de Futebol, e a gente tá com a Série A2 do Campeonato Pernambucano. E o Ibis estreou vencendo o Jaguar por 2x0 na abertura. Mas esse jogo aí, esse jogo, a galera tirou onda demais com você. 3x1, o Ibis em cima do Santa Cruz. Pelo amor de Deus, Mauro, como é que foi? Você não foi lá reclamar com o jogador? Não ganha, não. A turma, de sério, rapaz, tira esse atacante, tira esse goleiro, bota a mão do shampoo pro time voltar a perder. Rapaz, é bronca, senhor, na vida, da história de um jogador, entendeu? Era triste demais quando eu jogava, porque só perder, 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 aí vem um negócio desse aí. E começa a ganhar, ó. Ganhar, senhor, entendeu? Depois de tanta história, o pior time do mundo agora não é mais o Ibis, quem é agora? Agora é o Santa Cruz, o pior time do mundo é o Santa. Nem calendário o Santa Cruz tem, né? Entendeu? O Santa Cruz, depois que perdeu pro Ivo, começou a perder tudo. Agora tratei, só para onde vai jogar. Mauro, shampoo, figuraça, gente da melhor qualidade. Agora você tá com quantos netos? Eu tô agora com 7 netos, né? Chapinha, máquina, pente, mega ré, bomba. E agora tem meia cabeleira e o mega ré, né? Mega ré. Entendeu? Tudo isso tem. E o som da sua esposa é? Pente fino, os filhos, shampoo, secador e creme rins. Meu engenho, a tesoura cega, minha nora, tesoura molada. O cachorro é cachorro e o gato sebo ré. Tudo isso aqui em recebo formei e tem uma história verdadeira com a marca do pior, que é o 10. Quem é o 10? O 10. Eu era o melhor do pior, eu era o 10, mas tá aí a história. Entendeu? Vamos ver uns índios engraçados aqui no nosso super bancada. Hoje você é convidado e lustre, especial, show. Aí, o cara chutou aí. Eita. Rapaz, pegou na, pegou na, pegou na, pegou na, pegou na ganha. Um peso desse, né? Cai, né, seu? Vindos engraçados aqui no nosso super bancada. Esse aí foi, esse aí, show. E o cara fica morrendo de rir. Olha, Maro, esse time aí joga no Ibs os caras. Eita, não. Não, não, não. Não, não. Você errou, vamos brincar de ser ruim, mas assim, o cara errou a cabeça, o cara errou o novo. Errou a cabeça, errou o chute, errou o rebote. Não, essa pelada, esses aí nem no Ibs jogam. Joga, não. Nem no Ibs joga. Porque pra jogar no Ibs tem que ser jogador, de verdade, senhor. Tem que saber jogar, não é ruim, não. Mauro Champur. Você quer dinheiro, Mauro Champur? Rapaz, é a história verdadeira aqui de Recife, né? Com a marca do P.O., né? Eu nunca ganhei nada, eu nunca ganhei nada. Quer dinheiro, Mauro Champur? Eu nunca ganhei um salário, eu nunca ganhei um bicho. O único título que eu tenho de eleitor. Atenção, Mauro Champur. Entendeu? Você vê no programa, que você é meu amigo, meu irmão. E quando eu joguei, o estado tava lotado de espaço. Atenção, Mauro Champur, tá bonita essa foto aqui. Agora, a pergunta valendo cenzinho, Mauro, cenzinho. Se você acertar, cenzinho, ó. Quantos títulos estaduais tem o time do esporte? A, 41. B, 42. C, 43. D, 44. Você não vai responder agora, não. Mas tem cenzinho aqui. Valendo, Mauro Champur. Valendo. Senta lá, Mauro Champur. Vai pensando, hein? Quantos títulos o time do esporte tem? Quantos estaduais o esporte tem? 41, 42, 43, 44. Tá aí na tela pra você participar. E tem cenzinho pro Mauro Champur. Aqui, ó. Tem dinheiro hoje, né?